Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. E nessa segunda-feira, duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um carro e um ônibus na Zona Norte. Esse é um dos destaques do nosso resumo de notícias. Duas pessoas ficaram feridas na noite de ontem durante um acidente envolvendo um carro e um ônibus na Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o motorista do carro dirigia em alta velocidade na via quando tentou ultrapassar outro veículo. Na manobra, atingiu um ônibus que vinha no sentido contrário e, depois de girar na pista, bateu na fachada de uma lanchonete. Duas pessoas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens. Elas foram encaminhadas a um hospital da cidade. No ônibus, ninguém se feriu. Na Zona Sul da capital, uma carreta com um contêiner tombou na noite de ontem, próximo ao porto Chibatão, Neducandos. Não houve feridos. De acordo com Manaus Trans, o trânsito no sentido centro-bairro precisou ser desviado. Ainda não se sabe o que era transportado no contêiner. Superior Tribunal de Justiça autorizou o reajuste da passagem de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,54. A decisão foi tomada em setembro, mas as empresas de transporte coletivo aguardam o julgamento definitivo, que será na próxima semana, para cumprir a medida. Em abril, o Tribunal de Justiça do Amazonas já havia autorizado o reajuste de 12,37%, mas a Prefeitura de Manaus recorreu da decisão e conseguiu manter a tarifa de R$ 3,00. E no esporte, as meninas da Seleção Juvenil de Voleibol Amazonense vão competir no Rio de Janeiro no próximo mês. E elas pretendem subir para a primeira divisão da modalidade. A Seleção Juvenil de Voleibol do Amazonas tem 12 atletas. Elas treinam aqui no Cirmã, no São Jorge, na Zona Oeste, e também no Ginásio René Monteiro, na Constantino Nery, no Centro-Sul. E no treino, os meninos da equipe juvenil do IEA foram só coadjuvantes, porque elas já estão a todo vapor para um campeonato fora do estado agora em novembro. As meninas já se preparam para o campeonato brasileiro, que acontece no dia 23 de novembro, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A expectativa é grande, porque elas ganhando o campeonato, elas podem voltar para a primeira divisão. A gente treina sempre, sempre de duas a três horas, dependendo muito do treinamento delas nas escolas, entendeu? Então a gente quer focar muito para a gente subir um degal a mais. Segundo o presidente da Federação de Volei do Amazonas, o esporte vem crescendo. O Volei do Amazonas está em franco desenvolvimento, em todos os termos, organizacional, de competições e tecnicamente. As meninas agora recentemente subiram para a primeira divisão e as garotas do juvenil agora estão treinando exatamente para partir do dia 23 de novembro, iniciar o campeonato brasileiro. Elas almejam a vitória, com o pé no chão e foco. Nosso treinamento está sendo muito intensivo, porque nós queremos levar o Amazonas para a primeira divisão, que é a divisão que todas as seleções sonham em estar. E nós estamos treinando muito para isso. Um grupo já se conhece, algumas pessoas nós já se conhecemos. E a gente espera que a gente esteja bem juntas, para que a gente consiga tanto levar o Amazonas para a primeira divisão, quanto para a gente ter o melhor resultado de nós mesmas. A Edivânia tem 17 anos, amazonense, morou por 7 anos na Venezuela. E se hoje está na seleção, é porque ela realiza o sonho da irmã. Eu não gostava do vôlei e não foi meio que forçada entrar no vôlei e tal, por ela. Ela ainda fala da responsabilidade de disputar o campeonato no Rio de Janeiro. É uma responsabilidade muito grande, porque é um jogo onde nós podemos voltar para a primeira divisão. A Beatriz, que há dois anos está no vôleibol, se descobriu uma jogadora em uma seletiva. E hoje, não larga por nada o esporte. Eu, logo de primeira, fui pelo colégio, que seria uma boa oportunidade e tudo, mas daí eu comecei a me interessar pelo vôlei bem mais. Então, de lá para cá, eu comecei a participar, comecei a me interessar. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. É, e pela primeira vez, Manaus vai receber a Superliga de Vôlei Feminino no dia 11 de novembro. E grandes nomes do esporte vão estar em Manaus. E todos estão ansiosos para ver de perto o campeonato. É uma motivação para todo mundo, não só para a gente. A gente fica mais ansiosa ainda de poder assistir, de poder ter aqui mais perto da gente, entendeu? Eu espero ver, entendeu? Ter a oportunidade de ver. E vou torcer muito para elas. Eu acho que a Superliga vem para fazer com que essas pessoas que estão, a garotada que está na ociosidade, venham atrás do vôleibol. Boa sorte, meninas! E que a primeira divisão seja conquistada. Um dentista gaúcho decidiu viajar o Brasil em um jipe nada convencional. Em Manaus, foi uma das paradas dessa aventura. Esta relíquia, que data da Segunda Guerra Mundial, pertence a um gaúcho de 44 anos de idade, que alia a profissão de dentista à de aventureiro. Em dois anos e meio, com o jipe, que ganhou o apelido de Pequeno Guerreiro, ele já percorreu quase todo o Brasil. O Brasil é tão grande, né? E eu estava conhecendo mais fora do país, né? Outros países, vizinhos e até a Europa, e o meu Brasil não, né? Então eu queria fazer de uma forma bem devagar, bem lenta, e aproveitando todas as regiões, porque é tão grande que tem tanta cultura diferente, né? O aventureiro passou por mais de 30 mil quilômetros, e onde chega, faz um trabalho de preservação do meio ambiente. A gente, onde passa, planta árvores, eu sei que essas árvores, poucas árvores que a gente planta, não vai mudar muito, mas o interessante é plantar a ideia. Por isso que é 4x4 Carbon Free, plante essa ideia. As crianças adoram, a gente já plantou árvores com crianças, e eu acho que é o futuro, a gente tem que preservar mesmo, né? Francimar e o companheiro de viagem chegaram a Manaus neste sábado e se encantaram com a nossa capital. Manaus é a 25ª capital brasileira a receber esses aventureiros. E olha, as paisagens e os sabores amazônicos caíram no gosto desses gaúchos. É uma das paisagens mais bonitas aí que eu vou levar na minha lembrança por ter percorrido esse Brasilzão, isso é verdade. As comidas nem se fala, então, né? Maravilha. E uma força que deu esse açaí, a recém tomei um, meu Deus, ó, dez. Arrepiou com a açaí? Sim, arrepiei. E a aventura segue para Porto Velho e Rio Branco, encerrando essa etapa da expedição Desbravando o Brasil. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho